E aí gente, eu sou a Maki e hoje vamos para a quinta parte, onde eu mostro a decisão de obstáculos, seguindo a linha do último cenário que eu mostrei na parte 4 dessa série. Vai ser um vídeo mais rapidinho, porque aqui o processo se repete, mas que faz parte do progresso das artes do jogo também. Para os obstáculos, eu tinha certeza de que eu não queria complicar as coisas. No caso, eu estava pensando em uma forma de manter os obstáculos mais simples do que eu fiz para o personagem principal. Mas claro, tentando buscar algo que ao mesmo tempo fosse divertido e que tivesse também a ver com o cenário que eu tinha feito. Como estamos dentro de uma mina e na base tem trilhos, nada melhor do que vagões para o barulho esquivar. E fazendo a ligação com os gnomos que está lá na minha pesquisa, naquela folhinha de rações que eu mostrei para vocês no vídeo passado, gnomos controlando carrinhos me pareceu uma ótima opção. Pelo menos agora eu fiquei bem mais animada do que inserir obstáculos aleatórios, como eu estava fazendo no cenário da floresta. E aquela ideia de precisar ser um obstáculo simples está aqui também, já que o que vai ser animado são as rodinhas do vagão, que é super simples de resolver, e um pouquinho do personagem que eu limitei a mexer na toca dele para trazer mais movimento para a coisa. Resolve o problema, é mais rápido resolver do que foi com o personagem principal, e ainda dá para expandir a ideia que é o que eu vou mostrar agora. Quando eu comecei a fazer os obstáculos, surgiu a ideia de ter obstáculos mais simples e outros mais difíceis. O vagão único e o duplo são as primeiras. Nisso dá para controlar a velocidade para aumentar a dificuldade do jogo, e até acrescentar braços mecânicos ou fazer com que os gnomos arremessem coisas pelo caminho. Então da ideia simples de um vagão, passou para um vagão controlado por gnomos, vagões mais complexos, e a gente vai incrementando coisas para ter essa variação e deixar as coisas mais divertidas também. Por isso eu fiz questão de mudar o cenário para algo que estava me rendendo ideias melhores. Para finalizar, uma das coisas mais importantes também quando a gente está trabalhando em um projeto assim, que pelo menos para mim faz diferença, já que eu costumo bagunçar tudo nos meus arquivos, é a organização. Esse é um print de como estão os meus arquivos. Tem primeiro sobre o que é aquela imagem, e depois o número da sequência de cada uma delas. Sem fazer esse tipo de coisa, fica bem difícil encontrar as coisas, e para se perder é bem fácil. Por isso eu tento renomear tudo e separar direitinho para evitar trabalho e problema depois. Bom, e ficou assim as animações dos primeiros vagões. Acho que com isso aqui já dá para fazer muitos testes, e as outras ideias a gente vai trabalhando depois. Então eu tenho até uma ideia que eu acho que pode ser interessante, que são os morcegos, seriam obstáculos aéreos. Acho que vai funcionar bem, já fica aqui registrado. Mas o que eu precisava mesmo, era de apenas um obstáculo para funcionar. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para a gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho